Vamos lá, americano, americana, falando um pouquinho dessa novidade americana que saiu ontem divulgado aí no Instagram da Bajaj Motors ou Bajaj Motorcycles da Índia, oficializando o início das operações aqui no Brasil e a nossa discussão maior é entender todo esse processo e quão importante esse processo de chegada da Bajaj, desta marca indiana, uma marca forte, uma marca que tem dominado o mercado mundial por onde passa, uma marca que está presente em mais de 70 países espalhados pelo mundo e que, ao contrário de que muita gente pensa, o pessoal tem muito pé atrás com marcas estrangeiras, mas a gente se esquece que as nossas marcas aqui no Brasil são todas estrangeiras, inclusive as duas maiores do Brasil, que são a Honda e a Marra. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre esse processo, mas eu quero pedir para você se inscreva no canal, ajuda a gente a se manter aqui no YouTube e a sua inscrição é muito importante, o seu sininho ativado é muito importante, o que faz a gente conseguir produzir esse conteúdo todos os dias. E se você quiser ajudar o canal financeiramente americano, não estou pedindo doação, não estou pedindo dinheiro, não é isso, participa do sorteio dessas duas motos que nós colocamos para vocês aí, são duas motos custom, Mad Max, uma Dragstar 650, ano 2007, uma moto toda original, prata, linda, maravilhosa, uma moto toda customizada, uma Suzuki Savage 650, essa ano 99, toda customizada, toda regulamentada, dá uma olhadinha aí, ajuda a gente a se manter aqui na plataforma, a sua contribuição é muito importante e você ainda concorre a essas duas motocicletas. Vamos lá, pessoal, a Bajaj, então, oficializa a sua entrada no mercado brasileiro, né, a presença da marca indiana no nosso país, ela ficou noticiada aí no Instagram, né, e só para a gente relembrar aqui, a Bajaj é uma das maiores produtoras de motocicletas na Índia, né, e tem parcerias para fabricar motos também com duas marcas conhecidas nossas, que são a KTM e a Triumph, né, sendo que a Triumph, né, ela tem como foco, né, na realidade, a Bajaj, né, em parceria com a Triumph, principalmente no exterior, tem como foco a produção de modelos de baixa e média cilindrada e esses modelos serão lançados aqui nos próximos meses, né. Estamos à expectativa de que a Bajaj vai trazer ou não as suas motos custom, que são as motos da linha Avenger, né, tem Avenger Cruiser e Avenger Street, né, nós temos elas aí na casa das 220 e 160 cilindradas, essas motos estão presentes aqui no nosso vizinho, na Argentina, né, pertinho aqui do Brasil, e eu particularmente não vejo motivo para não trazer essas motos dentro de um futuro próximo para o mercado nacional, tendo em vista que nós temos um mercado nacional que está cada vez mais envolvido com motos clássicas e custom representadas aí pela sua principal concorrente na Índia, que é a Royal Enfield, mas a Bajaj não veio para o Brasil somente para competir com a Royal Enfield, ela veio para o Brasil para competir com a gigante Honda, né, só para a gente ter uma ideia, a Bajaj, o flerte da Bajaj com o mercado brasileiro ou americano, ela vem desde o ano 2011, tá, e a Bajaj colocou um CEO que é extremamente competente no mercado de autos, né, não só de motos, mas de automóveis, estava na Harley Davidson até recentemente, que é o Valdir Ferreiro, que vai ser responsável pelas operações da Bajaj, que no Brasil é uma pessoa com bastante experiência, a Bajaj vai estabelecer, né, em Manaus, provavelmente uma linha de montagem de kits secadeza, os completely knockdowns, né, que virão da Índia, esses kits serão montados e distribuídos, a Bajaj vai investir em uma grande rede de distribuição de motocicletas, provavelmente começando pelas capitais, né, já foi anunciado o início de uma loja já, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, vamos dizer assim, no estado também, mas isso vai se enraizar pelo país afora, e o intuito da Bajaj é trazer motos de excelente qualidade para bater de frente com a Honda e tentar dar uma revertida nesta dominação desigual que a Honda tem no mercado nacional, que chega a mais de 80% de market share, de participação nas vendas nacionais, então, para nós, que somos consumidores finais, a gente só tem a lucrar com essa história toda, a gente só tem a colher bons frutos e aumentar o mix de oportunidades, não só no motociclismo custom, mas também no motociclismo de outros estilos, né, vamos dizer, por exemplo, a Bajaj vai chegar com essa moto aí de cara, uma moto que é mais voltada aí para a categoria das naked, que seria a dominar 400 cilindradas, né, a moto, ela vem aí provavelmente como moto de entrada, né, para, né, desencadear essa missão aí da Bajaj no Brasil, a moto conta com a motorização de 473 centímetros cúbicos, é essa moto exatamente que está aparecendo na imagem aqui do nosso podcast, né, com refrigeração líquida e ela chega a entregar em 40 cavalos de potência ao piloto com 8.800 RPM e 3.6 quilogramas força de torque com 6.500 RPM. A dominar 400 é uma moto com visual que lembra aproximadamente uma naked, mas traz uma bolha posicionada sobre o farol e outros acessórios que lhe conferem o aspecto de uma pequena Touring, vamos dizer assim, como protetores de mão e de motor, dentre outros, né, ela ainda traz itens comuns em motos de maior cilindrada, como suspensão dianteira invertida, embreagem deslizante e painel LCD, além de freios ABS e dos canais de iluminação, né, e de LED. A moto, ela vem com bastante pompa aí para o mercado nacional. Como eu disse, né, pessoal, as operações serão coordenadas pelo Valdir Ferreira, executivo que, dentre outros trabalhos, contabiliza passagens por Harley Davidson e também pela Triumph, além de ter atuado em fabricantes de automóvel, como, por exemplo, a General Motors, Peugeot, Toyota, né, então, o que nós esperamos é que essa marca venha para o Brasil e estabeleça aí a sua fábrica em Manaus, muito em breve, né, a partir do mês de agosto, provavelmente, e faça frente aí às dominadoras do mercado nacional, principalmente a Honda e a Marra. Pessoal, não vai ser um momento fácil, vai ser um momento muito difícil para as marcas que já estão no Brasil e consolidados há muito tempo, principalmente essa bajagem, chega no intuito de trazer motocicleta de qualidade menor do que esse plástico nosso, dia a dia, que está há muitos anos sendo oferecido aqui no Brasil e sem possibilidade para o povo brasileiro. Nós só temos a ganhar, precisamos manter a mente aberta, precisamos, né, apostar nesta marca nova, nas possibilidades de aumento do número de concessionárias e distribuição, porque eu acho que vem coisa boa por aí, vem moto custom por aí, muito em breve, e vem um mercado que vai ficar um mercado mais igualitário para nós que somos consumidores finais dessa motocicleta. Eu continuo na estrada, né, estou gravando de qualquer lugar por aí, você sabe que o compromisso é trazer sempre informação aqui mesmo em época de viagem, e vamos ficar de olho nas informações, um abraço, se inscreve aí, participe do nosso sorteio, se você puder, mas principalmente se você quiser, beleza, americano? Um beijo para vocês, um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.